Música Estamos de volta com mais um rolê de Brave Fencer Musashi Ah, não dá pra subir na caixa de som Poxa, esse é legal se desse Opa Opa Oh, não, não dá pra subir Essa foi a minha última rave Valeu, meu querido Capricola É nóis Eu quebrei a perna da garota, mano Acho que eu deixei ela paraplégica, mano Isso foi muito vacilo Seadrink Tu, tu, tu Eu vou tomar até um Seadrink agora Outro? Outro? Muito bom Opa Vamos lá Seadrink Pelo menos umzinho, né? Para dar aquele grau Vamos lá Hum, vamos salvar Vamos salvar Salvar aqui mesmo Vamos resumir Ei, essa é... Essa é a princesa Capricola Capricola, seu retardado Onde é que você está levando ela? Vamos subir Essa é a escadinha Escadinha é o caralho, grande pra porra Essa escada Será que se eu pular e dar uma espadada nessa porra Quebra tudo Eles dois morrem Aí eu não preciso mais fazer mais porra nenhuma Eita, o que? E o que? Hã? Hã? Por que eu estou flutuando? Ah, o pergaminho do céu se ativou sozinho Eu não creio Para de contar Sua história de pescador, moçache Eu sei muito bem O tipo de pessoinha que você é Ah, já sei que esse vídeo vai ser Um cu pra editar Tá, o primeiro aqui O segundo é cá em cima O terceiro Ah, ali no meio O quarto eu acho que é embaixo Ah, meu Deus Ah, meu Deus Vai! Foda que essa porra é muito grande Opa, não passa por ali não Mano, cadê? Ali Eu estou indo bem Eu estou indo bem Opa, mais um olho Uau Tá, agora entendi Eu não posso ficar na direção Dos olhos Ah Eu estou muito focado em desviar dessas porra Ai, caceta Eu não estou tão focado Só pelo vídeo Caceta, eu vou precisar usar um item Aqui 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 Ah, eu errei Não Ah, eu peguei o jeito Oh, caralho Isso exigiu muita destreza da minha parte Isso, na moral Ai O que? Não, mano Ah O que está acontecendo? Eu não sei Eu não sei se eu pego um item Para recuperar Eu acho que eu vou ver se Eu estou indo na direção ao contrário Ah, meu Deus Porra, para foder tudo, né Tá, agora Agora Ajeitou É porque estava invertido Eu apertava para um lado E ia para o outro Caralho Falta mais um dano Ah, não Eu preciso Eu preciso achar um 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 Aqui No ponto de segurança Ah, caceta Tá ali Daquele lado Na verdade É mais fácil De ir por esse lado Tá tudo muito rápido Tá tudo de Uh 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 Ai, meu coração Ai, meu Deus Pera Que? Não, não Tá E talvez o áudio Tenha ficado Meio baixo Opa 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 Tchim Tower of Death Corridis O crash do céu HP está em 25 Que refrescante Tá, agora Meu HP está no máximo Negócio do céu É isso aí Que tipo de poder Eu vou conseguir Não, o quê? Eu achei que meu HP Ia ficar no máximo Isso é o mais longe Que você irá A não ser que você não se preocupe O que acontece com essa garota Musashi Tipo Corre aí Me salva Esse cara Ele fede Ei Então você é o Flatsky Isso aí Capricola Pegue o Lumina É, pega a Lumina desse anão Por que você está esperando? Pegue a Lumina Vai Presta Isso vai ser fácil Tá, dar ordens E reclamar de tudo Que vidão você tem, hein Você sabe Quantas vidas Você destruiu E você se arrepende Alguma coisa Por que eu ainda pergunto Você não pode mandar em mim Mas Eu estou esperando esse momento Há muito tempo O que você está falando, Capri? Você não se lembra de você matando seus próprios pais? Lembra disso? Tcharam John Esse chapéu Não pode ser Bom pra você Você se lembrou Isso é natural Isso é natural E nem você Deve ter se esquecido do príncipe Eu vim por vingança Ah, o príncipe Eu pensei que você morreu Mas Mas Capricola Isso foi um acidente Eu não Eu não queria Um acidente Não me faça rir Eu vi tudo Você Você John John Cuidado Plow John Olho de búfalo Pop Você está bem? Ei Pop Você está bem? Você está bem Ah, que bom garoto Muito bem feito Agora eu devo pegar a lúmina do Musashi Musashi, espera aí Ajuda aí, cara Musashi Não 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 Dê isso a ele John John Eu Eu Peço desculpa Mas Eu não sei o que está acontecendo Mais Mas Não se preocupa Não vou deixar o Flatsky pegar A lúmina Agora que a lúmina é minha Eu vou mandar no mundo Ah Sai daqui Seu garotinho Eu não preciso de você Sua garotinha Quer dizer Princesa Você vai Tomar Parceiro Princesa Você está bem? Valeu Musashi Eu estou de boa É Mas Tipo Se nós não fizermos nada É o Flatsky vai Tomar o mundo pra ele E tal Talvez Não Agora Eu vou estar No livro de história Esquecitante Me dê o Poder eterno Espada lendária Lúmina E eu Te plau Mano do céu 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 Eu não creio Que porra é essa? Caralho E invocou o satanás Satanás do inferno O mago das trevas E ahhh Esse é o mago das trevas Parece poderoso Vamos ver Primeiro Vai lá e se livre daquele lixo Melhor começar a rezar Eu estou livre Agora ninguém pode Parar meus planos De destruição Esse monstro Ele veio da Lúmina Como eu suspeitei Tipo O que está acontecendo Mano? O mago das trevas Não foi selado Pela No Lúmina Mas ele foi selado Na Lúmina Você Caralho Pode Caralho Mano Ai Mano Mano Eles fizeram uma merda Muito grande Eles fizeram todo esse rolê Para liberar A porra do mago das trevas Não é perigoso O Brave Fencer Musashi Tinha os guardiãs Para proteger Ah O Brave Fencer Musashi Ele tinha os guardiãs Para proteger As crests Para ninguém poder Liberar Essa porra Ai Que que eu faço Começa a fazer doideira Musashi Sai daqui Mas quanto a você John Não se preocupe Comigo E toma conta Do lendo Para mim Ah Que fofinho Musashi Apressa-se Ploft John Recipes John Chute Essa Foi tudo Minha culpa Tipo O que você está falando Você está chorando Passando creme No estranho Você pode fazer isso Musashi Ah De qualquer jeito Nós devemos meter o pé daqui Mano Eu estou indo na frente Vamos lá Vamos lá Para de tremer Ei Me espera Hum Lúmina voltou para mim O que está acontecendo O que O que está acontecendo Vamos ver mais Sobre o que está acontecendo No próximo episódio É nóis Tchau 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 Tchau